Música Nesses momentos a jovem está sendo atendida aqui, cortou a mão com a faca, estaria cortando a maçã. Em determinado momento a faca escorregou e acabou cortando ali próximo ao cunho dela. No cunho a gente está acompanhando aqui, nesse momento a equipe do SAMU fazendo o atendimento ali, doutor Marconi, a doutora Pamela também ali retirando o pano, né, para poder ver se o corte foi profundo ou como foi. Vai retirar o pano, olha a jovem, vê que está sangrando o pulso dela, ela acabou furando ali no punho, né, acabou sendo cortada ali os negócios, viu que ela está sangrando o corte, o corte que ela teve ali na mão, dá para você ver que o sangue espirrou até o pé dela no momento que a doutora foi retirar o pano. Está ali também o enfermeiro Marconi, está sendo agora passada a faixa ali, mobilizando a mão dela. É uma adolescente, e a gente acompanhando aqui o trabalho da equipe do SAMU. Enfermeiro Marconi, doutora Pamela, e também tem uma enfermeira ali também lá fazendo, ajudando aí nesse trabalho. Isso aconteceu aqui no final da Avenida Jaru com a Perimental Leste, vai ser levada agora para o hospital regional, e a gente vai acompanhar a equipe do SAMU. Vamos acompanhar o trabalho aqui da doutora Pamela, também o Marconi, e também o condutor José, nesse momento a jovem vai ser retirada lá dentro, não vou mostrar o rosto dela, a adolescente, agora vai dar entrada aqui no pronto-socorro, o pai dela também. E a gente acompanhando aí o trabalho da equipe do SAMU, nesse momento da entrada aqui no pronto-socorro com essa adolescente. Logo a gente também vai saber mais detalhes com a equipe do SAMU, para nos conceder entrevista para falar sobre esse caso. Vamos conversar com o enfermeiro Marconi, que atendeu essa garota, 12 anos de idade, que sofreu um corte, o que aconteceu? Nós fomos acionados pelo pai, segundo o relato, ela se cortou com o estilete, ao fazer uma atividade educacional, e ela confirmou, e houve uma lesão no pulso, e uma lesão de aproximadamente 4 a 5 centímetros, um pouco profundo, um sangramento venoso, onde nós chegamos no local, foi orientado pela central reguladora, pela doutora Pâmela, fazer o tourniquete. Chegamos no local, estava contida a hemorragia, nós só melhoramos a atividade do tourniquete para a atividade de tourniquete hospitalar, material esterilizado, e conduzimos ao hospital regional. Nós temos a informação de que ela se cortou descascando uma laranja com uma faca muito afiada, então não foi isso que aconteceu? Não, não, não. Foi uma atividade sobre estilete, ela estava fazendo uma atividade escolar e ela se cortou com estilete, não foi nada de arma branca, doméstica, ou outro tipo de arma branca e de utilidade da população. É, Luércio, eu vou comentar o que foi, escorregou dos dedos, como é que foi que aconteceu? Não, não entramos nesse detalhe, apenas entramos no detalhe da ocorrência, né? Do corte, e a gente observou o tipo de lesão e o tipo de sangramento. E a gente deu continuidade no tourniquete, bandagem israelense, né? De contenção de vítimas de trauma, e conduzimos ao hospital regional. Bom, será necessário mais ou menos quantos pontos? Vai ser avaliado ainda, né? Está sob os cuidados do cirurgião geral, provavelmente, se houver necessidade, vai solicitar o cirurgião vascular, e aí eles vão conduzir o melhor procedimento, se houver necessidade de outros exames ou não, para fazer uns pontos ali. Para te dar precisamente quantos pontos vai ser necessário, porque tem que ver a profundidade dessa lesão. Talvez vai ter pontos internos, talvez não. Isso é de acordo com o cirurgião, vai avaliar. Mas há necessidade do que chamamos de sutura. Bom, pode ter outras consequências desse corte? Pode, pode haver lesão de tendão, que ela estava com dificuldade da mobilidade dos dedos da mão, né? E lesão de algum vaso venoso que tem que fazer uma rafia, quer dizer, a juntar os dois lados do corte incisionado que separou, tipo cortar uma mangueira, separa-se as bocas e depois tem que se uní-las. Mas isso é com avaliação do cirurgião vascular, cirurgião geral? Bom, podemos considerar grave ou não? Consideramos grave. Todo paciente vítima de lesão de vasos arteriais ou venoso é um paciente potencialmente grave, até se provar o contrário ao chegar ao hospital regional, ou hospital de sua referência de maior complexidade. Quem é que trabalhou com o senhor nessa ocorrência? A doutora Pâmela, o condutor Josué e o estagiário de medicina Rafaela.